Música Inaugurada no dia 20 de outubro, a loja Design traz interiores e objetos com arte. Um evento que contou com a presença de profissionais e formadores de opinião. Música Eventos, um oferecimento A três interiores, despertando o seu estilo. Módulo, esquadrias e acabamento. Goiás Fechaduras Peixinho, bar e restaurante. Música Porque sempre haverá aqueles que querem expressar sua identidade e encontrar produtos únicos, que traduzam individualidade e atitude. Esse é o lema da Design, a mais nova loja de Goiânia, que traz peças únicas totalmente diferenciadas com um toque de glamour e muita criatividade. Música Goiânia ganha hoje uma loja com um conceito inovador. E a Ana Carolina vai contar pra gente como foi o surgimento da Design. Bom, a Design surgiu há mais ou menos, a ideia do Design surgiu há mais ou menos uns dez meses atrás, quando eu e a minha sócia, Lívia, resolvemos sair pelo Brasilá pra fora, procurando peças assinadas, peças com arte, com design. E a gente, hoje, a gente conseguiu reunir aqui coisas bastante legais, objetos assinados, e tá bastante legal a loja. Ana Carolina, aqui tem um leque de objetos de decoração muito grande. De onde vêm essas peças? Bom, essas peças, elas são, desde, elas foram reunidas em São Paulo, Londrina, Uberaba. Nós temos fornecedores no Brasil todo. E, além disso, nós conseguimos uma parceria com duas curadoras, uma em Paris e uma em Lisboa, que também têm mandado algumas peças pra gente. Então, a gente tem reunido, assim, no mundo todo, coisas bem legais pra oferecer pro nosso público aqui. Quais são os serviços encontrados aqui na Design? Bom, aqui na Design, além de encontrar todos os objetos de design que nós temos aqui, a gente ainda vai dar um atendimento na parte de design de interiores, como eu sou designer, desenvolvo projetos personalizados pra casas, ambientes comerciais, de cada cliente. E a Lívia ainda desenvolve, ela é designer de joias e ela desenvolve peças tanto no ouro quanto na prata, que também poderão ser vistos e adquiridos aqui na Design. E, inclusive, o projeto da Alangeceu. Sim, sim, toda a parte aqui era uma casa bastante antiga. O projeto, a casa foi toda reformada, uma reforma que durou nove meses. Então, houveram bastantes mudanças, mas eu acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo final que a gente queria. E aí, eu acho que a parte de arquitetura, de design, de ambientação ficou toda bem legal. Resultou nesse grande sucesso. Se Deus quiser, nós estamos recebendo amigos, pessoas já da área de decoração, de arquitetos. E a gente vai estar esperando todo mundo aqui pra conferir, que tá bem legal a loja. A Lívia é uma das proprietárias da design e eu queria saber um pouquinho mais da parceria com a Galeria Potrick. É uma parceria bem interessante. Aliás, eu adoro parceria. Eu acho que é o que há de mais moderno, de mais democrático. E essa parceria é muito interessante, porque eu tenho a oportunidade de trazer o que tem de melhor nas artes em Goiânia, que é a da Galeria Potrick. E junto com os objetos da Galeria Potrick, eu trago alguns artistas de fora, sobretudo designers de objetos, tenho obras minhas e também objetos meus. Mas assim, sempre buscando novas parcerias, novos contatos, enfim, aberta. E o projeto Bela Boneca, explica pra gente o que é isso. É outra paixão. Aliás, eu acho que o projeto Bela Boneca é o menino dos meus olhos. Ele é uma idealização do Instituto Riso, do empresário Leonardo Riso, junto com o Asilo São Vicente de Paula. Ele foi idealizado pela irmã Aspásia e, posteriormente, eu e a minha mãe, Isabel Riso, assumimos isso. É um trabalho em parceria com as internas do asilo, que são todas idosas, onde a gente desenvolve algumas bonecas, como a Cora Coralina, que é a nossa grande poetisa, e a Maria Grampinho, que é uma figura folclórica da cidade de Goiás, assim, totalmente excêntrica, carregada de adornos, enfim, deu uma boneca totalmente fashion. Você também é designer de joias. A gente pode encontrar os seus trabalhos aqui na Design? Esse lance de designer de joias é interessante, porque eu acho que o designer nunca está focado só no objeto. Se você for ver de perto, todo designer tem algumas outras propostas, seja de imobiliário, seja de joias, seja de objeto, que, na verdade, joias imobiliárias são objetos, mas o objeto da joia em si pode sim. A gente faz projetos personalizados de acordo com o interesse ou com a necessidade do cliente. É isso aí, o nosso programa vai chegando ao fim. Quero agradecer o carinho e a audiência de todos. Obrigado, fique agora com o seu Som de Casa e até semana que vem. Som de Casa é um oferecimento no lindo. É viva Bertolini, ambientes personalizados. Meu nome é Ana Paula, eu sou Relações Públicas e o som lá de casa é bem eclético, de MPB, rock'n'roll, samba. Percorro aí por todos os bons ritmos musicais. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando. Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Goza e grana, tudo em volta. Programa de Casa, um oferecimento. Perseflex. Há 23 anos, fazendo parte do seu ambiente.